Nós estamos vivendo a Sexta-feira Santa neste tríodo pascal especialíssimo, no ano dedicado à Virgem Maria. O que é viver a Sexta-feira Santa com a Virgem Maria? Veja, em primeiríssimo lugar, para entendermos a atitude de Nossa Senhora diante de Jesus, do Seu Filho crucificado, diante do Seu Deus adorado ali, sendo blasfemado e ofendido, nós precisaríamos entender qual é a reação humana natural diante da dor. O profeta Isaías, no capítulo 53, ao descrever o servo sofredor, diz que ele estava tão desfigurado, ele estava tão horrível de se ver, que ele era como alguém do qual se vira o rosto. Ou seja, esta é a reação humana normal, ou seja, a reação humana diante de uma pessoa que sofre, nós nos compadecemos daquela pessoa, mas existe, de certa forma, dentro de nós um resquício de egoísmo que faz com que a gente vire o rosto. Ou seja, nós não queremos sofrer, nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar do que com o bem-estar daquela pessoa, então, na realidade, a gente se compadece, sim, mas a gente vira o rosto. Ou seja, nós nos poupamos, é uma espécie de mecanismo de defesa. Pois bem, diante do seu Filho crucificado, a Virgem Maria não virou o rosto, não. São Boaventura se pergunta, dizendo assim, Mãe Santa, o que fazias ali, ao pé da Cruz? Diante daquele horror, ou seja, o horror é isso, essa sensação interior desagradabilíssima diante da dor, diante daquele horror, por que estavas ali para viver aquela vexação, para viver aquele sofrimento? E São Boaventura mesmo responde, dizendo que na alma de Maria, ela estava mais preocupada com a dor do filho do que com o horror do seu coração, veja, aqui completamente voltada para o seu Filho Jesus. Então, esta é a graça que a Virgem Maria recebeu de Deus, sim, uma graça porque, diante do sofrimento do seu Filho, ela que tinha um coração sensibilíssimo, ela poderia ter morrido mil vezes e, no entanto, não morreu. E não morreu porque era sustentada por uma graça. Nós que estamos aos pés da Cruz de Cristo, como São João, evangelista, queremos pedir esta graça, esta graça à Virgem Maria de nós sermos sustentados nesta capacidade de não virar o rosto, uma espécie de mecanismo de autodefesa e existem várias formas de nós nos defendermos. Primeiro, é aquilo que acontece no dia a dia nas nossas orações, quando a gente vai rezar, você mergulha em você, mas nesse mergulho existe um problema, nós somos sempre arrastados pelas distrações, mas o que é a distração? A distração é exatamente esse virar o rosto, porque eu sei que se eu rezar, quando eu rezar, pode ser que aquilo que eu vou encontrar seja doloroso, eu encontre a minha verdade de pecador, eu encontre as ofensas que eu fiz diante de Deus e existe exatamente no ser humano uma tendência de se preservar da dor e do sofrimento e, por isso, nós preferimos nos perder, nos dissipar nas criaturas. É preferível quando você vai rezar, você pensar na conta bancária que você precisa pagar ou no telefonema que você vai fazer, na dificuldade que você vai enfrentar ou dez milhões de distrações, nós somos arrastados e movidos de todos os lados pelas coisas do mundo, pelas criaturas, quando, na verdade, deveríamos, como a Virgem Maria, estar voltando o nosso olhar totalmente para o Cristo, para o Seu Filho Jesus e nós, então, vemos o nosso estado de alma, quando nós olhamos Jesus na Paixão, nós só podemos admitir que a verdadeira única reação de uma pessoa santa diante da Paixão é a compaixão, a Virgem Maria tinha um coração compassivo exatamente porque o seu coração imaculado era tão sensível ao pecado, ela não é um coração como o nosso, nosso coração, por causa do pecado, é um coração atordoado, é um coração que, digamos assim, está anestesiado, está embotado e é incapaz de se sensibilizar diante da ofensa, diante da dor, diante daquilo que é a terrível blasfêmia da morte do Cristo, o deicídio, estarmos matando o próprio Deus, Deus, o amor se fez carne, nós desgraçadamente o matamos, vejam, nós precisamos receber uma graça especial, a graça especial da compaixão, ou seja, a Paixão de Cristo e para bem celebrarmos a Sexta-feira Santa, precisamos de compaixão, sem isso não é possível. Agora, é interessante nós notarmos que assim como a Virgem Maria estava de pé ali, aos pés da Cruz, Stabat Mater e não desviava o rosto, como fala a profecia de Saías, assim também Jesus não desviava o rosto de bofetões e de cusparadas, Ele estava lá, amando o tempo todo. A Igreja, ela nos ensina que Jesus, ao se encarnar, Ele, na sua alma humana, recebeu de Deus a graça para cumprir a sua missão e o que era necessário para que Ele cumprisse a missão? Que Ele pudesse amar cada um de nós. Ou seja, enquanto a alma de Jesus padecia que sofria no Calvário, existia uma parte, a parte mais sublime, mais elevada da alma de Cristo que recebia de Deus a visão beatífica, esta capacidade de ver em Deus cada um de nós. Então, é importante que você saiba disso. Quando você lê o relato da Paixão, cada um daqueles acontecimentos, Jesus pensava em mim o tempo todo, em você, em cada um de nós como se nós fôssemos o seu único. É assim que Jesus não desviava o rosto, Jesus, ao olhar para a Virgem Maria, pensava em você, mas também ao olhar para os algozes, para aqueles soldados romanos, para os fariseus que blasfemavam, para Pilatos que lavava as mãos, para Barrabás que Ele libertava, Ele pensou em mim, Ele pensou em mim e pensou em mim o tempo todo. É por isso que quando eu pequei, quando eu fiz os meus pecados e crucifiquei Jesus mais uma vez, eu realmente, cada pecado que eu pessoalmente cometi na minha vida, aumentou os sofrimentos de Cristo na Cruz. É assim, porque lá na Cruz Ele via os meus pecados e com isso sofria mais. Assim como lá na Cruz Ele vê a minha conversão e é consolado. Ao ver, por exemplo, a conversão do Centurião Romano aos pés da Cruz, Ele viu a minha conversão. Ao ver a consolação saída do coração de Sua Mãe Santíssima, Ele vê os pequenos atos de consolação que eu sou capaz de fazer. E assim, veja como é importante este encontro aos pés da Cruz. A Virgem Maria que não desvia o rosto e sente compaixão e vive a compaixão, o amor e o Cristo que não desvia os rostos e, de fato, vive a Sua doação e a Sua entrega de amor na Paixão. Agora, toda esta realidade é uma realidade bem concreta, bem concreta em que nós precisamos aqui verdadeiramente ser humanos. Veja, nenhum animal, nenhum cachorro, vaca ou macaco é capaz de se compadecer diante do Cristo crucificado, mas nós sim, nós temos alma, nós somos capazes de ter gestos de compaixão. Nós podemos mergulhar no coração da Virgem Maria e ver a dor que Ela queria apaziguar no Seu Filho. Eu vejo, por exemplo, nesses dias, na minha família, a minha irmã mais velha que está com câncer, ela está na cama e eu vejo a minha mãe que vai lá todos os dias tentando aliviar o seu sofrimento. É a minha mãe que muda minha irmã de posição, que mexe no seu travesseiro, que prepara um lanche, que faz alguma coisa para ajudá-la. É uma mãe tentando aliviar as dores de uma filha. A Virgem Maria, lá aos pés da Cruz, não conseguia fazer esses gestos para Jesus. O Seu Filho estava lá pregado na Cruz e ela pregada na sua impotência, ela não tinha um travesseiro para mudar de lugar, ela não pôde nem sequer atender ao apelo Dele que dizia, tenho sede, não pôde lhe dar um copo d'água. Mas, no entanto, ela podia sim aliviar, ela podia aliviá-lo com o amor do seu coração, porque conhecia Jesus que conhecia o coração dos homens, que não precisava que ninguém lhes contasse porque conhecia o homem por dentro, conhecia por dentro a alma Santíssima da Virgem Maria com o seu coração imaculado e recebeu grande consolação. Celebrar a Sexta-feira Santa neste ano mariano é celebrar esse grande mistério desses dois corações que se voltam um para o outro e nos incluem dentro desse mistério de amor. O coração imaculado que não vira o rosto e está fixo em Jesus e o coração sacratíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, que, fixando a Sua Mãe, olha a cada um de nós e nos inclui nesse mistério de amor. Que esta Sexta-feira da Paixão seja para você também a Sexta-feira da compaixão. Música Amém.